Obrigado. 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 Esse é o João do Trio, de Brasília. Nós nos animamos, que estamos aqui no trabalho. Não há tantos pessoas, mas não é um problema. Nós fazemos nossa música na todo o mundo. E é a primeira turnê, em que nós vamos de Brasília. e eu espero que nós vamos de Brasília e muitas vezes, e muitas vezes, em que nós vamos de Brasília. E os dois lindos que nós começamos, são dois lindos de Miu, de Riesing Riki Miu, um clavio, um bass, Everson Vargas, e, com o clavio, e, com o clavio, Ricardo Arnaldo, Ricardo Arnaldo. Nós fazemos mais de 30 anos, mas, durante dois anos, nós começamos o Trio. Nós não fazemos nosso Trio. Sempre com muitos músicos, e cantores, e cantores, mas não fazemos nosso próprio músico. E agora, agora vamos começar. Nós temos nosso novo álbum, jambutrio.com, você conhece nosso site, jambutrio.com, nosso Instagram, nosso Facebook, você conhece todos os tringadores, nossa música, nosso texto, em inglês, porque, ,, mas, o que está no fim, mas, o que está no fim do jogo? O que está no fim da simula? O que está no fim do jogo? Se o que está no fim, mas, o que está no fim, o que está no fim do sistema, como no jazz, da-se no split do jogo, mas, no falso, Eu acho que é uma língua com o Samba e o Jazz, uma mistura. E agora eu vou tocar dois músicos de esta época em que o original Samba Jazz foi produzido. Badem-Power, ok? E agora eu vou tocar dois músicos de esta época em que o original Samba Jazz foi produzido. E agora eu vou tocar dois músicos de esta época em que o original Samba Jazz foi produzido. E agora eu vou tocar dois músicos de esta época em que o original Samba Jazz foi produzido. E agora eu vou tocar dois músicos de esta época em que o original Samba Jazz foi produzido. E agora eu vou tocar dois músicos de esta época em que o original Samba Jazz foi produzido. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ok, mas se você for um show, um concerto de música brasileira, você tem que me atender um componente do nosso país. Eu tenho um padrão de espelho. De quem é o Pedrinho mesmo? Eu não sei. Eu não sei o Pedrinho. Eu estou chamando de Walter Santos. Eu sou o Pedrinho. Eu sou o Pedrinho, que é o Pedrinho, mas o Pedrinho não é. Agora eu tenho certeza que um dos grandes, o Pedrinho. Eu conheço ele. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto